Ô, peraí, peraí, o que aconteceu com você, velho? Por que você tá andando de cadeira de roda aí? A polícia deu um tiro no C? Que polícia? A Rotan deu um tiro no C, velho? Aonde foi o tiro? Deixa eu ver, mostra aí a marca do tiro aí Tem como não, é perto da bunda, né? Mas o que foi? Seu pé tá sujo, velho, parece que você tava andando Né não? Ah, você tava andando lá? Mas por que você tá sentado agora? É pra pedir dinheiro, né? Vagabundo, levanta dessa porra aí É pra glorificar de pé, igreja É que a polícia militar faz milagre Fala aí, irmão Em nome da polícia militar Levanta E anda Levanta e anda Agora Amém Amém, igreja É pra glorificar de pé, igreja É pra glorificar de pé, igreja Fala qual que é o seu nome, senhor Pô, você não é mudo, não, senhor Fala seu nome, senhor Fala aí seu nome, senhor Aqui Fala seu nome, senhor Meu nome? É Michael Michael de quê? É da Silva Nunes Ah, então agora é milagre É pra glorificar de pé, igreja E que o seu nome é milagre E que o seu nome é milagre A Jesus Cristo Foi company cible E o seu nome é milagre